Foi agora que eu cheguei Foi agora que eu cheguei E a todos eu me louvar Peço ao dono desta casa Permissão para ficar Olá, eu sou Tatiane Lopes, Estrutora de Esportes no Sesc Regional Bahia E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês A capoeira e o samba de roda No Projeto Mais Lazer Estamos aqui no Centro de Lazer e Hospedagem Do Sesc Piatã Com os nossos colegas e hóspedes Para vivenciar um pouco da capoeira E do samba de roda no Projeto Mais Lazer A capoeira, ela surge no Brasil Nos tempos da escravidão Os negros africanos aqui escravizados Lutaram pela resistência, pela sobrevivência Do seu povo e de si mesmo A capoeira, ela nasce oriunda de lutas africanas Onde os negros se reuniam para lutar Contra esse processo de escravidão O processo de colonialismo dos grandes feitores E com o passar do tempo A capoeira recebe um grande precursor Que é o Mestre Pastinha Mestre Pastinha de Angola Sim, o Mestre Pastinha Aquele que levou a capoeira para os quatro cantos do mundo E o que é a capoeira angola? Se não a capoeira mãe A capoeira matriz Mestre Pastinha de Angola Ê Ê Ê Ê Ê Ê Angola O Birimbal tá me chamando Eu vou jogar Angola Ê Com movimentos lentos e precisos Os capoeiristas aprendiam com o mestre Pastinha a responder a pergunta feita pelo outro capoeirista. Sim, porque a capoeira é um jogo, é uma luta de perguntas e respostas. Isso é a capoeira. Resistência, luta, brincadeira, dança do povo preto. E eis que surge o mestre Bimba, que também jogou capoeira angola, mas que traz para a gente a capoeira mais rápida, em fé, mesclando movimentos da arte marcial, isso, e trazendo a sequência de Bimba, uma progressão pedagógica onde você aprende passo a passo e evolui os movimentos da capoeira. E você sabia que a capoeira é patrimônio imaterial da humanidade? Dado pela Unesco. Você sabia que a capoeira é uma prática corporal vivenciada no mundo inteiro? E eu gostaria de convidar todos vocês para experimentar um pouco da prática da capoeira. Vem comigo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.